Colégio Gabriel Pobino, aqui nos Alpes, escola municipal, uma escola extraordinária, com trabalho diferenciado de artes, de produção literária. Esta escola está sendo ameaçada de sindicância, se não começaram as aulas na segunda-feira 19, por escrito, de sindicância, e hoje eu vim visitá-la para ver tudo que os professores puderam fazer aqui, as direções, equipe diretiva, foi feito. Mas qual é o problema? Não tem água, são dois dias sem água. A compra das bombas para jogar água para cima está sendo feita, o dinheiro foi liberado há pouco, os professores, a direção está fazendo orçamento, a escola está com pelo menos 15 professores que não vão trabalhar. Faltando para muitas turmas, professor de línguas, de matemática, referência e outros tantos que são grupo de risco. E não tem orientação pedagógica de como é que vai trabalhar o professor atendendo o presencial e o remoto, porque os estudantes também estarão remotos. Tudo o que foi possível fazer está sendo feito pela direção da Gabriel Obino. Agora, o que não está provido pelo governo, não permite o recomeço. Tem que estar tudo em dia para termos segurança e saúde. E aí o governo municipal assediar, isso não vai ficar assim. Quando comissão de educação estão fazendo visitas nas escolas, e vão exigir respeito, e este assédio será denunciado ao Ministério Público. Nós não aceitamos que o governo municipal ameace de processo as escolas que, por seriedade, só começarão se tiverem as condições. Gabriel Obino, parabéns pela resistência, pela competência, pela eficiência. Basta de violência contra a educação. Então, gente, estou saindo aqui da escola infantil Tio Barnabé. E é realmente muito sério como o governo desconhece as condições reais, minimiza o tema da infecção que já aconteceu aqui com três profissionais, isso que ainda não tem crianças. A escola, ela tem metade do grupo dos trabalhadores e trabalhadoras. O governo suspendeu estágios durante a pandemia, não recolocou nem da inclusão, e falam pessoas no quadro. Professores, falta dois no maternal, dois no maternal, dois. Imagina, um no jardim, outra no jardim B. Então, com metade do quadro, que vai ser metade do tempo, mas muito grave, muito grave mesmo, é não testarem a direção, os funcionários. Só testam quem tiver quatro horas no mesmo grupo com quem está com Covid. Isto, o comitê científico nos disse que está equivocado, que tem que ser, que tem que ser 15 minutos de convivência já ser testado. A principal política que poderia proteger os nossos trabalhadores é testar e isolar. Então, nós estamos achando muito grave a pressão que fazem sobre as escolas que querem levar a sério a vida, como está essa direção muito bem posicionada, e a gente está respaldando. Seguimos a nossa rotina, mandando relatórios para o Ministério Público e questionando, questionando determinações de gestores que não consideram elementos severos e que podem levar a óbito. Nós não vamos expor nossas crianças e nossos trabalhadores e suas famílias a isso. Ir nas escolas e verificar as condições, os procedimentos que a gente tem visto nas nossas visitas e que não houve treinamento. Então, a cozinheira conviveu com outras colegas funcionárias. E o posto de saúde, ele não tem instantaneamente o teste. Às vezes não aceita o encaminhamento da direção. Tem que vir um cartão lá da SMED. A orientação que a SMED está dando de quem deve ser testado é uma orientação que não combina com o que diz os protocolos da Anvisa, os protocolos éticos e técnicos. Então, pessoal, nossa Escola Infantil Nova São Carlos, de 122 alunos, dois apenas estão vindo à aula. E por conta da decisão das famílias. A escola está aperta, a escola está se organizando, mas ficou muito claro, imaginem se as crianças estivessem vindo, só tem dois funcionários de limpeza, dois apenas, e um ainda é grupo de risco para manter a limpeza dessa escola para 122 crianças. Era impossível. A escola está também com vários problemas que a burocracia não resolve, que eles pedem muito, como o manejo dessas árvores, e manejo não só das suas copas, como raiz de árvore que avançou, entupiu o banheiro para os adultos aqui, trabalhadores e trabalhadoras. Foi inviabilizado o banheiro, então tem um único vaso. Coisas que são importantes, estagiários, não tem estagiário de inclusão, não tem responsável técnica pela alimentação ainda na escola. A escola dentro do que ela pôde fazer, caprichadíssima, tomou todas as providências. Mas tem muito claro aqui que se não fosse o compromisso das famílias, o cuidado que as famílias estão tendo ainda neste momento de contaminação, ia ser um problema para gerenciar por conta do tema de RH e de algumas condições. E por fim, gente, nós vimos na Eduardo, as abelhas agitadas aqui na escola. Estamos com uma colmeia de abelhas e as abelhas já picaram aqui, a diretora, que acabou de passar uma, já picaram o servidor que teve que ir para o hospital, porque dependendo de cada criança ou adulto, a gente sabe o que é a abelha. E a SMED não tem solução para as abelhas, mas estamos saindo com essa tarefa para ajudar nesse tema. Não deveria nem ter aberto a escola, na minha opinião. Então, aqui estão as nossas escolas infantis e a gente com o protocolo, lembrando, verificando com elas, esse tema do distanciamento, o tema dos cuidados. A escola foi comprando, a escola está trabalhando de maneira primorosa. É um orgulho da educação. Gostaria muito que os gestores ouvissem e aprendessem. Será que vale a pena estar com tanta alimentação aqui sendo produzida, água, luz, os trabalhadores vindo, com duas crianças frequentando a pena? Será que não valia ter ouvido a comunidade e aguardado um pouco mais para começar e distribuir os alimentos? Não me parece uma gestão mais eficaz, uma gestão mais dialogada? Mas diálogo não tem no município de Porto Alegre, né? Temos que mudar isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto